Muitos disseram que eu já havia morrido, muitos disseram que o meu ministério havia fracassado e morrido Eu passei por esse estado, por um estado de depressão Passei por um estado de perda também Perdi grandes amigos Mas um dia o Senhor me fez a promessa A mesma promessa que Ele fez a Abraão Ele fez a mim E disse Marquinhos, você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir E assim como o Senhor me tirou desse lago de depressão Desse abismo de depressão Deus vai tirar você também Deus vai levantar a sua vida Deus vai restaurar a sua casa Deus vai restaurar o seu casamento Deus vai restaurar a sua igreja Assim como Deus restaurou a minha vida Deus vai dizer, Deus diz pra você nessa noite Você não vai morrer, você não vai morrer Enquanto a promessa não se cumprir Não morrerei Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tem a fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não desiste não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Se tudo está difícil Cante comigo Te dá Já te canso O meu Deus nunca falha E nunca falho Se a luta é muito grande Ela te fez vender a fé O meu Deus entra na guerra Beleza por você Cante comigo Levante os teus olhos E veja o sobre Amém Quem tem promessa de Deus Vê-se Levante os teus olhos Deus abençoe Deus abençoe você Deus já te levantou nessa noite Quem tem promessa de Deus Vem, siga o mal Vem, siga o mal Não morrerei Quem tem promessa de Deus Não morre não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Aleluia Você pode fazer barulho Se tudo está difícil Tente comigo O meu Deus nunca falha E nunca falhou E nunca falhou Se a luta é muito grande Tente comigo O meu Deus entra na guerra Beleza por você Levante os teus olhos Levante os teus olhos Levante os teus olhos Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos Cante Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrer Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Você não vai morrer Você não vai morrer Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Levante os teus olhos Vence o mal Vence o mal Amém.